Eita, forró de vaca, você tá sendo a bordeão diferente, os iguais Já tá tão caro, para e dá Tá assim, já que eu amo E pra me conquistar, botava a pele meu cavalo E parava a minha história e no chicote tava estado Foi tomar a caixaça, lá no bar do raqueiro Hoje vive me enxergando, marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, essa é a minha tradição Você que me levou no ambiente do caminhão Gostou da minha pegada, quis ser mulher de vaqueiro Hoje vive me enxergando, marido fuleiro A sua briga é sem motivo e você não foi enganado Mamãe de Alves, outro gostava de vaqueijado Me conheceu na farra, com medo de manteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro A sua briga é sem motivo Olha a mamãe de Alves, outro gostava de vaqueijada Me conheceu na farra, com medo de manteiro Avisa a mulherada que o gordinho é diferente do cigarro Eu sempre fui vaqueiro, essa é a minha tradição Eu sempre fui vaqueiro, essa é a minha tradição Gostou da minha pegada, quis ser mulher de vaqueiro Hoje vive me enxergando, marido fuleiro A sua briga é sem motivo e você não foi enganado Mamãe de Alves, outro gostava de vaqueijada Me conheceu na farra, com medo de manteiro Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro Você não foi enganado Mamãe de Alves, outro gostava de vaqueijada Me conheceu na farra, com medo de manteiro Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro Aí balança o currão, manda a bui deixar a boiada passar Que a equipe de vaqueijada já se apresenta pra mim Alô, preso militão, raqueiro, fé diferente Alô, Paulo Gricuca, já se apresenta no pé do currão Bora, pô, pô, porcino, bora, pô, pô Raqueiro, fé diferente Eu sou médico e pô A ver geral de estrela, o ombro da vaqueijada No meu perro